Esse é um dos maiores enigmas para quem está começando a fabricar concreto celular. Será que é mais vantajoso fazer o concreto celular com a espuma ou com o EPS? E se você quer saber a resposta para essa pergunta, fica comigo até o final deste vídeo que eu vou te explicar sobre isso. E olha só, neste vídeo eu vou abrir para você uma informação muito importante e que pode ser decisiva na hora de você escolher o melhor agregado para fabricar o concreto celular. Sem essa informação, você pode estar escolhendo o agregado errado e na quantidade errada e acabar fabricando o concreto celular com uma péssima resistência e a um custo bem elevado. Então, se você quiser retribuir tudo isso que eu vou te entregar de graça aqui neste vídeo, deixe um legal aqui embaixo e isso vai me estimular muito a gravar outros vídeos como esse. E se ainda não é inscrito no canal, se inscreve logo. É de graça e você vai ser informado sempre que eu postar um novo vídeo com informações valiosíssimas assim como esse. É muito simples, basta clicar no botão aqui embaixo e pode ter certeza que estando inscrito aqui no canal, você só tem a ganhar. Quem sabe, algum dia, eu posso estar postando um vídeo que pode mudar a sua vida. E se você não assistir a tempo, vai acabar perdendo uma oportunidade única. Beleza? Se inscreve aqui embaixo para não se arrepender depois. Então agora que você já deixou o meu legal e está inscrito, vamos começar o conteúdo desse vídeo. O que você acha? Será que é melhor produzir o concreto celular só com a espuma ou só com o EPS? Ou será que é melhor misturar esses dois agregados e explorar as propriedades de cada um? Olha só, quando eu comecei a fabricar os meus primeiros blocos de concreto celular, eu fazia só com a espuma, não usava o EPS. Nessa época, eu já sabia que o EPS poderia aumentar a resistência do meu bloco e ainda, quem sabe, reduzir os custos. Porém, eu preferi não utilizá-lo pelos seguintes motivos. Na cidade que eu morava, era muito difícil conseguir EPS bruto para reciclar. Eu conversei com várias cooperativas de catadores e nenhuma queria coletar o EPS, porque esse material tem muito volume e baixo peso. Como eles vendem tudo pelo peso, coletar o EPS seria um trabalho que remuneraria pouco para eles. Eu tentei fechar parcerias com alguns catadores, porém o valor que eles queriam era muito alto e inviabilizava essa coleta. Resumindo, o trabalho de coletar, transportar e triturar esse EPS tornaria o material muito mais caro que o próprio cimento. Então, era mais vantagem para mim aumentar a quantidade de cimento no traço para produzir blocos com a mesma resistência que eu teria se estivesse utilizando o EPS na composição. E foi assim que eu comecei. Eu fiz vários blocos sem o EPS e eles ficaram ótimos. Os blocos eram muito bonitos e bem leves. Eram excelentes de se trabalhar. Porém, para manter uma boa resistência no meu bloco, eu tinha que colocar muito cimento no traço, tornando o custo de produção do bloco muito alto. Então, o meu desafio era tentar reduzir o custo de produção dos meus blocos sem reduzir a resistência deles. E assim eu continuei pesquisando e testando novas soluções. Até que um dia eu conheci uma empresa que vende o EPS triturado em sacos grandes de 200 litros. Essa empresa vende o quilo do EPS a 10 reais. E assim, eu tive a ideia de tentar substituir parte do cimento do meu traço pelo EPS triturado para tentar reduzir o custo final do meu bloco. E a partir daí, eu comecei a fabricar blocos de concreto celular com espuma e EPS na composição, consegui reduzir o custo final do meu bloco e consegui manter a mesma resistência que eu queria. Os blocos feitos com o EPS na composição ficam mais pesados em comparação com os feitos só com espuma, porém ficam mais resistentes também. O acabamento superficial do bloco também fica menos fino, porque alguns grãos de EPS flutuam na massa e marcam a superfície do bloco. Em resumo, os blocos feitos apenas com a espuma são mais bonitos que os feitos com EPS, são mais leves, porém menos resistentes. Os blocos feitos com parte de espuma e parte de EPS são um pouco mais pesados, possuem o acabamento um pouco mais rústico, porém são mais resistentes. E aí, você me pergunta, e agora Tiago, como eu devo produzir o meu concreto celular? Eu não sei você, mas o meu objetivo é vender blocos com o máximo de qualidade ao menor preço possível. Isso se chama eficiência, entregar mais cobrando menos. Então, pensando assim, o fator decisivo para você decidir se você vai utilizar o EPS ou a espuma no seu traço é o custo que você tem para conseguir esses agregados aí na sua região. Eu já mostrei em outros vídeos que o custo de produção da espuma é muito baixo. Eu vendo um litro do meu aditivo a 15 reais e com esse litro eu produzo entre 600 e 700 litros de espuma. Cada litro de espuma sai para mim por menos de 3 centavos. Isso impacta muito pouco o custo final do meu bloco. Já para o EPS, varia muito de acordo com cada região. Se na sua cidade tem muita oferta de EPS, então você conseguirá comprá-lo bem barato. Porém, se onde você está ninguém coleta o EPS, provavelmente será muito caro para você conseguir esse material para triturar. Então, você precisa calcular quanto sairá cada litro de EPS pronto para o uso. Eu acho muito difícil você conseguir um custo menor do que o da espuma. Hoje, eu compro um quilo de EPS pronto para o uso por 10 reais e cada quilo desse me rende aproximadamente 90 litros de EPS. Ou seja, eu compro um litro de EPS por aproximadamente 11 centavos. É mais de 4 vezes o custo que eu tenho para produzir um litro de espuma. Então, para compensar o uso desse EPS no meu traço, eu preciso reduzir parte do cimento para chegar em uma conta viável para mim. E é isso que você precisa saber para decidir se é mais viável utilizar espuma ou EPS no seu concreto celular. E se você nunca fez concreto celular e não tem nem ideia de qual traço utilizar, aqui na descrição do vídeo eu deixei o link para download da minha planilha de cálculo para blocos de concreto celular. Eu costumo trabalhar com um traço com densidade de 600 kg por m³. Então, se você vai testar pela primeira vez, eu sugiro que você comece por essa densidade. E se tiver mais dúvidas, escreve aqui nos comentários que eu vou tentar te ajudar. Então era isso. Espero que essa informação tenha sido útil para você. E se gostou desse vídeo, não esquece de deixar um legal. E isso vai me estimular a gravar cada vez mais vídeos como esse. E se ainda não é inscrito no canal, se inscreve logo para não perder os próximos vídeos que vêm por aí. Me chamo Thiago Mello. Te vejo no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.